E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você, médico, você profissional da saúde, você que trabalha com um CNPJ, tem um CNPJ e presta serviço dentro de um hospital, dentro de um plantão. Leandro, afinal de contas, como é que eu faço pra tirar o dinheiro da minha empresa? O que é que eu recebi na minha empresa? Só que aí depois precisa vir pra mim, cara. Esse dinheiro é meu, dinheiro é meu. Eu trabalhei na empresa, pagou pelo CNPJ, só que esse dinheiro precisa vir pra mim. Como é que eu faço? Pra você que tem essa dificuldade, eu vou falar agora pra você, pra você parar de rasgar dinheiro, pra você começar de verdade a economizar dinheiro com imposto. Quando você tem um faturamento bruto lá, mensal, vamos supor que você deu um monte de plantão lá e faturou 20 mil reais aquele mês, beleza? Então no mês de março, de 1 a 30 de março lá, você faturou 20 mil pela empresa. E a empresa é um órgão, a empresa é uma entidade, a empresa é um outro negócio, a empresa é uma outra pessoa, tá? São entidades diferentes. Você, pessoa física e você, pessoa jurídica. Então a empresa tem os seus gastos, tem os seus impostos, tem contador, tem aluguel, quando é o caso, água, luz, telefone, etc e tal. Então, faturei 20 mil, gastei 5 mil, sobrou 15 mil. Esses 15 mil é o que eu chamo de lucro distribuído. Lucro distribuído, anota esse nome aí, lucro distribuído. E aí, deste lucro contábil, deste lucro distribuído, vem pra sua pessoa física. Como um passe de mágica, você não paga imposto sobre isso. Na verdade não é um passe de mágica, isso tá na lei, isso tá regulamentado. Então, quando esse dinheiro sai da pessoa jurídica e vai pra pessoa física, do seu CPF, né? Dos sócios, proporcional às cotas de capital, você não precisa pagar o imposto de novo sobre isso. Pelo amor de Deus, já pagou lá na outra empresa. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar pra você hoje aí. Se você tá com esse tipo de dificuldade aí, fica atento a isso. Faça a distribuição contábil, faça a distribuição de lucros regularmente. Faça a sua contabilidade regular, que você tem como distribuir lucros aí sem ficar sofrendo com isso. Sem ficar levando a sua pessoa física pra UTI. Tira a sua pessoa física da UTI e faça a distribuição de lucros de forma regular. Procure o seu contador e faça isso aí, beleza? Gostou desse vídeo aí? Curte, comenta, compartilha. Assina o meu canal aqui. Assina o meu canal aqui. Se inscreve no meu canal. Dá um joinha. E se você ainda continua com dúvida, manda um e-mail pra mim. Leandro, arroba, sãolucasecessoria.com.br Fala, Leandro, vem aqui no meu consultório, vem aqui na minha empresa, que eu quero fazer a minha contabilidade com você. Eu tô com dúvida aqui, eu tô com dificuldade. Vem aqui que eu preciso da sua ajuda, cara. Preciso de uma luz aqui pra tirar a minha empresa da UTI. Me chama, que eu vou aí te ajudar. Beleza? Um abraço a todos. O céu é o meu limite. O céu é o meu limite.